Você não aceita experimentar o bolo do TikTok que eu fiz? Eu fiz sozinha. Gostou? Eu estava aqui, deitada na minha cama, assistindo TikTok, e aí eu vi um vídeo de um bolo de leite ninho. Eu preciso experimentar esse bolo. Por que não eu tentar fazer o meu primeiro bolo 100% sozinha? Será que eu vou colocar fogo na minha casa? Olha, ela disse que é fácil e rápido. E eu vou fazer todo mundo experimentar esse bolo que eu fiz. Será que vai ficar bom? Para a massa, a gente precisa de 4 ovos. Nossa, até que eu estou profissional, né gente? Tomara que não caia nenhuma casca de ovo dentro do meu bolo. Caiu uma. Nossa, cheiro de bumbum de galinha. Gente, eu vou procurar a casca de ovo aqui dentro, que eu perdi ela sem querer. Uma xícara de açúcar e uma xícara de leite. Ai, caiu uma pelota. Olha, foi um pouquinho mais que uma xícara, mas é bom que fica docinho. Foi um pouquinho mais que uma xícara. Eu ia devolver aqui, mas não, né? Vai um pouquinho mais, não tem problema. Não, e o que é a meia xícara de leite ninho? A preguiça de pegar uma colher, né, Luluca? Meu Deus. Como tudo que eu coloquei foi um pouquinho a mais do que a quantidade, acho que tudo bem, né? Ai, gente, o que eu estou fazendo? Eu errei. Era para ter colocado o ovo e o açúcar e batido bem e eu não fiz isso. Mas tudo bem. Agora eu vou bater tudo mesmo. Torcer para dar certo, né, gente? Duas xícaras de farinha de trigo. Eu estou estranhando porque o ovo está ficando assim, tá vendo? Eu acho que não era para isso estar acontecendo. Eu vou colocar um pouco, tipo uma xícara. Olha, foi certinho. Ai, esse é o sinal de que vai dar certo. E aí eu vou colocar uma xícara, bater. Ai, 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 que que forte. Depois eu coloco a próxima xícara. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai ser aqueles bolos que você olha e está feio. Mas está feio. Mas está gostoso. Ai, tomara que não fique ruim. Esqueci que tinha que pré-aquecer o forno. Então vamos tentar. Gente, como que faz para ligar? Ah, aqui, ó. Gente, como que faz isso? Ah, tá. Consegui. Vamos lá. Gente, a minha mãe está só filmando. Ela não pode falar nada. Nem tocar, nem encostar em nada. Porque eu estou tentando fazer sozinha, né? Estou só rindo. É, ela só fica rindo da minha cara. E eu não sei mexer. Gente, o que é isso? Receitas tradicionais, funções especiais. Eu vou selecionar o tradicional. Ah, tá. Ah, tá. Dei pré-aquecer rápido. Ah, tá. Ixi, mas não era 200. Eu não queria 200. Eu queria 180. Ah, não. 205, não. Ah, ah. 180. Ah, acho que eu estou conseguindo. 180. Ok. 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 Play. Uh. Acho que deu certo, gente. Agora é só esperar para aquecer, então. Ah, espera. Ah, não. Quero. Ah, uma colher de sopa de fermento. Tá bom. Ok. 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 Ele tá na minha cara e eu não tô enxergando. Não é aquele, aquele, tem a tampinha vermelhinha? Ah, tá. Essa é uma colher de sopa, eu acho. Ai, não posso rir. Tá bom. É isso, eu acho. Vamos descer e bater no coquinho, né? Porque não pode bater muito o fermento, pelo que eu saiba. Tá bom. Eu não sei fazer isso, eu acho. Ah, deixa eu cheirar. Olha, gente, tá com gosto bom. Calma aí, deixa eu lavar essa colher. Agora, nós vamos untar a forma, ou pelo menos tentar untar direito, porque eu não sei muito bem, né? A gente vai tentar. Olha, eu coloquei uma quantidade de farinha, aí agora a gente vai espalhar, sem quebrar a forma de preferência, né? Não, louca? Agora a gente tá untando com farinha, né? Ou não? Tá bom, mas olha só, mas eu acho que eu coloquei a quantidade certa, não vai precisar jogar, ó. Uau! Viu só? Eu coloquei a farinha, e a gente foi lá, acabou! Acho que é isso, né, gente? Colocar aqui. Fecha. Apertei o play, e agora é só a gente esperar 45 minutos. Gente, tá crescendo! Olha lá! Não dá pra ver muito bem, mas eu acho que o fermento fez efeito. E já passaram-se 17 minutos. Enquanto o bolo estava no forno, a gente foi gravar um vídeo de Mom Life Simulator pro canal Família Luluca, ficou muito legal. E nós voltamos aqui e vamos ver como ficou o nosso bolo. Eita! Eita! Mãe, olha isso aqui! Mostra o teto. Gente, saiu fumaça pra todo lado. E saiu seco! Então, o que significa? Que acabou! Peraí, acho que eu tenho que fechar a porta. E desligar. Tá bom! Agora, eu vou tentar tirar, né? Eu espero que eu não faça nenhuma desajetadice de derrubar a forma no chão. E aí, fecha o forno. Eu tava arrumando as coisas aqui pra fazer a cobertura. E enquanto isso, o bolo deu uma esfriada. Então, agora a gente já consegue encostar na forma. E eu vou tentar desenformar. Ó! Vamos ver? Gente, deu certo! Olha! Então, eu já tô com a linha aqui. Vamos tentar, gente. Ó! Eu fiz um corte, mas eu não sei muito bem fazer isso, gente. É meio difícil. Mas tudo bem. Ó! Olha só! Mil anos depois... Tcharam! Conseguimos! E agora, eu vou pegar... Não assim, porque não vai dar certo! Vou pegar assim, ó! Regar o bolo. E esse aqui que eu tô usando pra regar o bolo, é... Leite com leite ninho e um pouquinho de açúcar, que eu quis colocar só pra ficar mais doce. Eu vou abrir a lata de leite condensado. Então, uma lata de leite condensado. E aí, eu vou usar uma caixinha de creme de leite. Se vocês forem testar fazer essa receita em casa, e vocês forem usar latinha de creme de leite, aí tem que tirar o soro. É, não saiu inteiro. A manteiga que a moça usou no vídeo, provavelmente foi sem sal. A única que a gente tem é com sal. Então, eu não vou colocar muito, pra não ficar, né, não influenciar no gosto. Mas como eu já limpei a batedeira, e eu não quero limpar de novo, eu vou misturar na mão. Já vou regar aqui o bolo. Gente, é muito difícil! É o tipo de frasco que você escolheu. É que eu coloquei num copo. Ai, esse aqui tem esse biquinho, eu acho que fica mais fácil. Dessa, um pouquinho mais que a metade disso aqui que a gente fez. E agora, vamos cobrir com a outra parte. Gente, eu acho que bolo gelado, pelo menos os bolos gelados que eu já comi na minha vida, eles são assim, bem molhadinhos, e esse aqui, ele tá boiando ali na forma. Espalhar tudo. E eu vou deixar cair pros lados também, não tem problema. Por quê? Eu não sei também, não tem uma explicação, eu só tô fazendo. Papel alumínio. Cobrir com papel alumínio. Tá seguindo todos os meus movimentos, produção? E agora, mami? Cobrir com papel alumínio. E agora é só levar na geladeira a 180 graus. Não, não tem problema. Agora é só levar na geladeira. Alguns momentos depois... Nosso bolo ficou bastante tempo na geladeira, porque nós jantamos, e agora está na hora da sobremesa. Eita, gente, olha o que eu fiz! Hora do sacrifício. Nós vamos provar, que é a melhor parte, na verdade, né, gente? Eu acho que ele deve estar um pouco duro. Duro! Ai, eu tô nervosa. Mas vamos lá. Não. Confesso que eu achei que não fosse ficar bom. Mas ficou muito bom! Nossa, eu amei, gente! Essa é a minha opinião. Vamos ver a opinião das outras pessoas agora, né? Se não tá bom, não. Não? Tá ótimo! Eita! Sua vez de experimentar o bolo que eu fiz. Vamos ver se você vai gostar. Entortou a colher. Nossa, gente, tá falando mal do meu bolo. Gostou, papi? Bom. Oh! Aprovado? Bom, então. Eu ia pegar! No dia seguinte... Gente, eu trouxe tudo aqui, ó, na lancheira da Luluca. E agora, vamos ver. Errou! Gabi, você vai ser a nossa primeira covaia. E o bolo do TikTok que eu fiz, eu fiz sozinha, Gabi. Não. Eu, ó, eu fiz sozinha. Então, pra você. Tem opção? Não. A cara da produção. Que delícia! Amor, né? A Luísa! O que tem aqui, Luísa? Dá uma partidinha pra você ver. Gostou? Gostou? Não gostou? Não! Jura? Tá. Tá assim, tá meio duro, né, Lu? Tá meio duro mesmo, gente. Mas... Tá bom, tá bom, tá? Quer ficar com isso aí pra você? Tá parecendo... E que ela tá aqui? Tá de coqueira. Então, entende? Você vai comer? Vou? Então tá. Você quer experimentar o bolo do TikTok que eu fiz? Eu fiz sozinha! Ai, meu Deus! Ai, eu fiz sozinha ontem, tá? Eu segui tudo igual o TikTok. Ai, vê... E, ó, a Gabi tá comendo dela, hein, gente? Olha! Ela gostou, então! Se não, acho que ele fica tão molho assim. Hum, gente, quer até uma calda aqui, olha só! Ó! Embalagem linda, amiga! Obrigada, amiga! Vê! Vai, dá uma mordida e... Tá bom? Tá bom! Ó, gente! Tá gostoso! É gosto de leitinho, gente, muito bom! Até que ficou bom, né, gente? A Lulu já pode ir pro Masterchef e tudo lá. Quem sabe? Que nota você dá para o meu bolo, agora que você já terminou? Vai! Diz, eu achei um pouquinho doido. Hã? Mas quando você vai comendo, você vai se acostumando, né? Uhum! Então, eu dou... Eu dou 10! Olha! Eu vou dar 10 também. Muito bom! Por quê? Não, eu vou dar 9, porque eu poderia melhorar a embalagem. A embalagem me ficou muito boa! A embalagem me ficou tão bonitinha! Oliver, você quer... Você quer experimentar o bolo do Tik Tok que eu fiz? Eu fiz sozinha! Vamos provar para ver se a Luísa é uma verdadeira chefe. Chefe, vamos ver, então. Vamos ver se ele vai aprovar. Esse é o teste do Masterchef. Será que você vai passar para a fase final? Será que eu vou passar para a fase final? Vamos ver, vamos analisar a reação do nosso... Hum, que delícia! Que delícia! E aí? Realmente, como a Gabi disse, a textura não está das melhores, mas o bolo está molhadinho, então não pensa. Por isso que eu vou dar 9,5 de 10. Hum, 9,5! Arrasou! Olha, gente, foi para o meu primeiro bolo completamente sozinha. Até que dá uma nota boa, né? Duda, você quer experimentar o bolo do Tik Tok que eu fiz? Eu fiz sozinha. Tá, foi! Não! Ela não! Que gostoso, Duda! Hum, que gostoso! Que delícia! Nota? Nota! 9,8! Por quê? Faltou ficar fofinho, mas não está duro, mas faltou um pouquinho mais, assim, fofinho. Ah, entendi. Mas está maravilhoso! Parabéns, amor! Obrigada! Luiz, você aceita experimentar o bolo do Tik Tok que eu fiz? Eu fiz sozinha, tá? Só para... Assim, eu estou falando para todo mundo que eu fiz sozinha, para ver se as pessoas vão ficar com medo de experimentar ou não. É, nem o mordido, porque é um pedaço da... Nossa, mas tá... Gente, depois dele é treinado. É, ele humilhou um pouquinho o meu bolo. Vira ali para a câmera, mostra a sua felicidade. E aí, Luiz? Tá crema. Tá bom? Dá um novo. Não, não está ruim, experimenta. Vai, vai, experimenta aí. Ah, ele vai comer do mesmo? Vai, vai, vai. Do novo. Não, tá bom, tá molhadinho, tá bom. Nota. Eu dou nove. Nota nove. A aparência podia estar mais agradável. Fui eu que fiz, juro por tudo. Duvido. Juro. Nota, faz uma nota. Tá dez, tá dez. Nota nove. Nove, por quê? A aparência podia estar mais agradável. Ah, não está uma aparência... Ah, tá. As aparências em Manu, que está muito bom. Ele está comendo, ele gostou. Ele gostou. Ele gostou, ele gostou. Top. Top. É, gente, é porque eu vi no Food Hack do TikTok. Do food o quê? Eu vi no Food Hack. Ah, tá. No Food Hack. Entendi. Então vamos ver se ela vai gostar, gente. Tá gostoso? Ah, então fala. Dá uma nota. Dez. Caraca, tá todo mundo aprovando, hein? Ai, gente, fiquei feliz. Gostaram do meu Food Hack. A Luísa pagou pra dar dez. Mentira. Pagou, gente. Ela deu vinte reais pra cada um. Mentira, gente. Eu já posso virar Masterchef, então, amigos? Que cara foi essa? Não entendi, não entendi. Gente, a Fê experimentou o da irmã dela. E aí, estava bom? Nossa, estava muito bom. Que nota você dá? Nove. Ó, por que nove? Conta pra gente. Amiga, é porque eu senti um gostinho, assim, muito doce. Ah, é. Verdade. É, eu realmente botei bastante açúcar. Aí eu não gosto ruim, mas estava bem bom. Ai, que bom, que bom. Então, nota como que era a mesma hora? Nove. Nove. Voltamos para a aula e temos o quê? Luísa e Gabi ali fofocando e a Duda comendo o meu pão. Gente, fofou real, viu? Olha, gente, acho que ela gostou, hein? Gostei. Olha só. Gente, está geladinho. Uma delícia. Já posso virar o Masterchef? Tchau. 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 E aí Tchau, tchau.